Vive a vida como uma festa Sob o vento da floresta Lua navegante segue o teu rumo Vem em dia a paixão do meu destino Com o teu poder ia te arar E com o meu gato Luna Vamos vencer as batalhas Dessas causas esquecidas Venha Luna, conto contigo Nestas lutas contra o inimigo Monstros, sonhos, são Lemas ou imaginação Luna, luna, vem Lutar pelo bem Ora, muito bem Obrigada Vanessa, navegante da lua Obrigada Obrigada